Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal, trazendo para vocês conteúdo de Mireme. Hoje vamos falar dos bosses, boss de campo, chefe mundial, drop, horário, farm, cooldown e muito mais. Você já pode começar a conferir aqui abaixo na playlist de Mireme, que eu vou fazer muito conteúdo até o lançamento. Quando o jogo lançar a gente vai estar rushando juntos aqui no canal, beleza? Então começa a deixar aquele likezão poderoso, clica ali do lado, se inscreva no canal, ativa o sininho sem enrolação, vamos lá para a telinha. Bom pessoal, eu trouxe anteriormente um vídeo que a Mireme postou sobre os bosses, mas tem algo muito importante que você precisa saber, que é onde dropa, quais são os mapas, cooldown, quais são os mais importantes, o que você deve atentar para você poder participar do boss. Resumindo, vamos direto ao ponto, como eu já trouxe esse conteúdo para vocês, eu vou vir para cá. Chefe, os chefes são divididos em chefe de campo e abrem quando você alcança o nível 12, então coloca essa meta na sua cabeça. Você já inicia rushando e pega o nível 12, mas aí tem um detalhe, o chefe mundial abre quando você pegar o nível 50, então qual é a meta do Mireme para quem for rushar? Level 50. Entenda, existe castelo e existem outras coisas que eu vou trazer como conteúdo aqui no canal, mas a mais importante no lançamento serão os bosses. Então tem aqui o chefe de campo, você pode verificar o tempo de aparência dele e a área que ele vai aparecer. As principais recompensas dele, como você pode observar aí na tela, vão aparecer também abaixo ali os tipos de bosses, e nessa parte amarelinha do lado da minha webcam, o loot dos itens. Então imagina, se você não faz boss, você não pega item bom. Se você não pega item bom, você não vai progredir o teu personagem até o nível 50, vai demorar muito, cujo é qual o objetivo é para você fazer o chefe mundial. Aqui você consegue ter uma noção mais ou menos do loot dos bosses. Equipamentos, poções de HP, poções de MP, material que pode ser utilizado para craft, para profissão, pode ver que tem peixe ali. E olha ali, top, bota, arma, azul, não pode perder chefe de campo no começo do jogo de jeito nenhum. Aqui vai falar o seguinte, as principais recompensas são divididas em drops, baús de tesoura e recompensas de participação. Resumindo, todos que participarem do boss vão fazer menção a algum drop. Agora, quem vai dar mais dano, qual APT vai dar mais dano, isso aí são outros critérios. Essa tabelinha aqui mostra para vocês a informação de aparência, quais são os bosses. É interessante você ter isso aqui, tá? É interessante você no começo já saber quais são os bosses e o cooldown dele. Esse jogo vai exigir de você praticamente ali, no começo, 24 horas, tryhardando. Isso para quem quiser, ninguém é obrigado a jogar. Ah, meu tempo vale muito, ninguém é obrigado a jogar. Mas olha só, dá uma olhada aqui na tela. Quer ficar forte? Tem boss que aparece de uma e uma hora, duas e duas horas. Tem boss que vai aparecer a cada 12 horas. Então, é boss o dia inteiro, irmão. E no começo de um jogo, na primeira semana, esses primeiros bosses são tão importantes quanto os bosses endgame. Por quê? Você precisa do equipamento, ou você vai comprar todos os equipamentos, vai caixar. Então, lembra do meu forro quando lançou? Esse primeiro boss é muito importante, esse segundo boss é muito importante. Não tem para onde correr. Eles serão ultra disputados. Claro, com o passar do tempo eles vão ser ignorados, tá? E mais um aqui para baixo vai falar do chefe de campo. Você pode verificar no mapa o canal onde ele apareceu. E você pode mover para lá, tá? Lembra, quando você chegar lá já sabe. Vai ser bagulho doido, insano. Ou vai ter PVP ou não vai ter PVP. Mas aqui no Mir M aparece a sua contribuição. Isso é bem interessante, né? Quando uma batalha do chefe começa, a guia, proprietária e contribuição do chefe são ativadas. Você pode verificar a contribuição de cada personagem para a derrota. Legal, né? Maneiro isso. Eu acho que tinha que ter isso em todos os jogos, para você verificar quem está sugando e quem não está sugando. É, vou botar na PT aqui para sugar. Vai, agora aparece ali, ó. A tua contribuição. As recompensas. Uma vez que o boss foi derrotado, a luta não acabou. É, é. Prepare-se para aquela trepe maravilhosa. Caiu, caiu o loot. Vamos lá. Entendeu? O loot está ali. Tu vai ter que ter um downtime, meu Deus do céu. Deixa eu abrir logo esse baú antes que chega uma tropa do mal aqui. E leve tudo que eu tenho. Pode acontecer. A recompensa está ali, ó. Só o baú. O baú é dez vezes maior que você. Parece que o baú é um vagão de trem, mano. Então, tomara que venha coisa boa. Itens de chefe de campo. Caim, após derrotar o monstro. Legal? E qualquer personagem do canal, ó. Qualquer personagem do canal pode adquirir. Ah, meu Deus do céu. Salisismo, você leu o que está escrito ali, pô. Então, você deixa lá o pessoal fazer o boss. Fica com a tua turma ali, ó. Aí, quando eles terminarem, a gente ganka. Mano, isso vai acontecer. Então, tem que ficar ligado. Vai ter que ter uma PTzinha. Dando uma olhada no mapa para ver se tem alguém em pé. Mano, vai ser muito maneiro. Entendeu? Tem gente que não curte, não. Tem gente que é PVP, cara. Um pouco mais para baixo. Quando o chefe é derrotado, personagens com uma contribuição para derrotar o chefe podem obter uma recompensa de derrota. Através da caixa de correio. Então, ainda tem mais recompensa. Perde o boss, perde progressão. Melhor nem jogar, tá? O World Boss. Chefe mundial ali. Esse aqui é o meta. O meta do meta do meta, tá? Preste atenção. Um poderoso chefe aparece. É o World Boss. É difícil de derrotar. Mesmo se tiver uma PT cheia. Tá? Muito difícil. Ainda mais no começo. Só aparece em um dia e hora determinado. Então, esse aqui vai ser o boss mais... Esses vão ser os bosses mais disputados do jogo no early game. No início. Além disso, uma área onde o boss aparece é uma área perigosa. Onde são possíveis batalhas entre guerreiros. Recomendamos que você desafie o chefe desenvolvendo o seu personagem. Claro, você vai ter que upar bastante sua conta. Você vai ter que estar em uma guilda bem proativa. Aquela guilda que se você ficar uma hora off, o nego tá falando Vou te tirar, vou te quicar. Porque não adianta, irmão. Isso aqui vai ser o mais disputado no começo. Entendeu? E ali vai falar da aparência. Por exemplo, quando o World Boss aparece no canal 1 Uma notificação de mensagem do sistema vai aparecer na tela do jogo, do bate-papo. Olha só. Então não tem nem como falar Ih, ai meu Deus. Vamos ficar aqui no sapatinho que ninguém tá vendo. Mano, aparece no centro da tela de bate-papo do jogo. Vai geral pro boss, mano. Ou vocês fazem de boa, na amizade, todo mundo. Ou, mano, não sei como é que vai ser isso não, hein. É. Entendeu, pessoal? Então, quem tiver interesse também Ah, Salles, esse jogo, é, ele vai ter o Emix. Vai ter a criptomoeda da Hydra. Vai ter a própria criptomoeda do jogo. E se vocês precisarem de uma exchange pra armazenar, pra negociar, pra trabalhar com a sua Oemix, né. Ah, eu quero verificar preço de mercado, eu quero estar acompanhando, eu quero estar... Vou deixar o link da Conhex aqui na descrição pra vocês, tá. Só não esqueça que você pode se tornar um embaixador e um parceiro da Conhex. Basta você clicar aqui. Isso aqui está aberto para todos, não é privilégio de alguns. E pros eventos e sorteios, é Telegram e Twitter. Geralmente os eventos e sorteios são esses que eu trago aqui, nessa parte de shorts. Aqui eu não trago mais nada pessoal meu, só sobre jogos aqui no canal, tá. E coisas pessoais minhas é no canal da família Salles, tá. Aguardo até a sua presença lá. Se você quiser conhecer um pouco mais da minha pessoa, da minha família, do meu dia a dia. Espero por você lá. E não esqueça que esse é só o primeiro de muitos conteúdos que vão vir de Mireme, tá legal? Deixa aquele likezão poderoso, gostou, curtiu. Aproveita e compartilha com seus amigos. Um enorme beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Fui. COINEX Simplificando sua negociação de cripto Aproveita e compartilha com seus amigos.